Alguns comerciantes não tiveram nem condições de trabalhar nessa segunda-feira. Nesta padaria, sem energia, não tem produção. Isso sem falar no prejuízo com os produtos que estragaram. Sorvete, na verdade, virou suco, né? Aí, ó. Olha pra vocês verem, ó. Virou suco, ó. Tudo perdido, ó. Tudo perdendo, ó. Isso daqui é um armário de pão francês. Aqui é uma das primeiras etapas da produção, depois vai para uma câmara fria e depois é assado e aí coloca pra venda. Tudo isso aqui era pra ter sido vendido no domingo, mas sem energia não tinha como ir pra câmara fria. E, consequentemente, virou só prejuízo. Olha só. E os moradores estão indignados. Eles também estão acumulando algumas perdas. Iogurte, carne, leite, né? Um punhado de carne eu joguei fora, onde estava fedendo, de tanto nervo eu joguei fora também. Falei, não vou deixar pra nada não, porque tem ideia de ficar fedendo na geladeira. Quando estávamos de saída do bairro, uma equipe da Enel chegou. A gente se atrasa um dia, eles cobram urta. E a gente tem que urtar eles também, né? E aí